Acompanhando o trabalho da Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira, a nossa equipe havia terminado a reportagem da apreensão de drogas no momento em que houve uma perseguição próximo aqui. Nós estamos chegando aqui em primeira mão, nossa equipe chegando aqui. Parece que um veículo furtado, um indivíduo acabou sendo detido. Nós vamos encostar aqui para colher mais informações. Dois indivíduos parece que fugiram. Nós vamos descer e conversar com os guardas. Na madrugada agitada deste sábado, agora a ocorrência aqui no Lagoa Nova. Vamos entender o que aconteceu por aqui. A nossa equipe em primeira mão no local, acompanhando o trabalho da Guarda Civil Municipal durante a madrugada. A madrugada agitada esta de sábado, agora já passa das 4 da manhã, 4h20 para ser exato. E esse veículo, um produto de furto, de acordo com as primeiras informações, acabou sendo acompanhado pelos guardas civis municipais aqui no Lagoa Nova. Acontece que o veículo estava sendo ocupado por 3 indivíduos. Um deles desceu armado, dois conseguiram fugir, um foi detido, houve disparo de arma de fogo, como nós podemos ver aqui na imagem. Hoje o veículo acabou sendo atingido porque, de acordo com os guardas, os indivíduos, um deles acabou descendo armado e fugindo pelo mato no momento em que houve o disparo de arma de fogo por parte da Guarda Civil Municipal. A gente vai conversar aqui com o Couto. Couto, que madrugada agitada esta de sábado, havia acabado de fazer a reportagem ali da droga. Uma nova reportagem agora, o trabalho durante a madrugada, houve disparo de arma de fogo, como que foi essa ocorrência? Nossa equipe chegando praticamente em tempo real aqui, acompanhando a guarda. Isso, nós estávamos no apoio da viatura Delta 35 pela base 4, numa apreensão que você teve a oportunidade de fazer a matéria lá de entorpecente. Quando deslocamos, avistamos um veículo pela Avenida Antônio de Luna, esse veículo aí, o Fiat Uno, preto, todo apagado, com três indivíduos no interior. Como havia sido passado na rede rádio um furto de um veículo Uno preto, nós tentamos efetuar a abordagem aí, e eles passaram a se evadir por várias ruas aí, aqui pelo bairro Lagoa Nova, foi acompanhado por várias ruas, e com o apoio das demais equipes aí, conseguimos realizar o cerco. Porém, aqui no local, dois dos indivíduos conseguiram desembarcar, e foi visualizado que um deles portava uma arma de fogo em mãos, uma arma de porte pequena. E foi efetuado aí um disparo aí por um dos integrantes da equipe aí, que acabou acertando a lateral do veículo. Porém, os outros dois aí, um deles que estava armado, conseguiram se evadir aí em meio à área verde, que é bem extensa. A guarda tentou fazer uma procura por aqui, vamos mostrar aqui, é uma área extensa, mas os indivíduos provavelmente já estão até longe daqui agora, né, Couto? Isso, essa área aqui é uma área verde bem extensa, ela tem acesso a uma chacra abandonada que tem logo abaixo aqui, e também tem acesso aos bairros aqui, tanto o Jardim Odessa Degã, quanto o Alexandre Janoski, como o bairro Nobreville, cortando pelo mato aí, a mata é muito grande, então fica difícil agora à noite as equipes realizarem buscas no mato. Valeu o trabalho dos guardas, também a agilidade no serviço, a gente pode colocar, duas viaturas já saíram no encalço dos indivíduos, né? Depois já teve outro apoio aqui de mais uma viatura, conseguiram cercar, um indivíduo está na mão. Exato, tem um adolescente aí, ele tem que confirmar ainda, há 15, 16 anos, no interior do veículo foi localizado também um RG, que pode ser de um dos indivíduos que se evadiu, tem um RG lá, que não está no nome da vítima, a gente vai verificar agora, passar para a autoridade policial lá, todos os fatos aí, para que se tome as providências aí, cabíveis. Esse veículo foi furtado ou roubado? E foi onde isso? Esse veículo aí foi passado via rede aí no começo do plantão nosso aí, na noite, foi passado como sendo um produto de furto. Couto, só para o pessoal de casa entender, como que foi? O veículo, o Fiat Uno está parado exatamente nesse local, uma das viaturas chegou por lá, como que foi a ocorrência e como que os indivíduos fugiram? Isso, na verdade, a minha viatura chegou primeiro aqui por esse lado, logo atrás do veículo. Aqui o veículo morreu e os dois indivíduos desembarcou desse lado. Nós tentamos fazer a abordagem, eles deram a volta no veículo, deu para visualizar que um deles estava armado, deram a volta pelo veículo, enquanto a outra viatura veio de lá. E eles correram para lá, enquanto eu e meu parceiro detivemos o condutor aqui. e no momento que foi visualizado a arma de fogo em poder de um dos indivíduos aí, um dos integrantes aí da equipe efetou um disparo e acabou aí alvejando a lateral do veículo ali. Foi exatamente dessa posição por aqui que o pessoal acabou visualizando, então, o indivíduo armado e então efetuou o disparo, vamos mostrar mais uma vez aqui, onde acabou atingindo esse disparo, atingindo a frente do veículo, né, Couto? Exato. Atingiu aqui a parte da frente, foi onde foi visualizado no momento que ele deu a volta, a volta e a equipe se sentiu ameaçada, né, ao estar o armamento de fogo na mão dele, foi efetuado um disparo aí de defesa. O que vai ser feito agora, Couto? Então, nós vamos apresentar aí os fatos aí para a autoridade policial, plantão, para que seja elaborada a ocorrência aí, bem como a vítima aí do veículo aí, a restituição do veículo à vítima. Tá certo. Um bom trabalho da Guarda Civil Municipal e que madrugada movimentada é essa, hein, Couto? Bastante movimentada aí, pelo menos por parte da GCM aí, bastante movimentada. Qual a equipe que atendeu essa ocorrência? Teve apoio aí de outros colegas de trabalho, né? Isso, as viaturas que estavam no apoio lá na Base 4, a Delta 27, GCM Couto e GCM Jefferson, e a viatura do GCM Weaver, da Delta 33, Junior, Custódio, Wanderson, Queiroz e João. E aí E aí Obrigado.